Esperar nessa viagem com três homens Que as pessoas ainda acham que a gente parece gêmea Eu sou o rei, vende POR GABRIELO Oi Agora são sei lá Seis horas Amanhã Mas eu só dormi duas horas Estamos indo para o México Eu tô mais animada que isso Eu tô com sono A mala tá ali Eu tô aqui É isso Eu tô esperando o meu amigo chegar Que a gente vai tudo junto de táxi Meu irmão ainda tá dormindo Eu tô com muito sono Meu Deus Partiu mais de coisa A gente vai pra Playa da Carmen Eu, meu irmão E mais seus amigos meus Agora a gente tá no avião Um monte de babaca americano explota Fala americano babaca É É E aí tem tipo um grupo de americanos Sei lá, parece que tem cinquenta deles Mas acho que é uns quinze Sei lá Que parece que eles são de um favor seguro Porque eles ficam gritando Igual uns idiotas Eu tomei dois remédios de sonífero E não consigo dormir Outra vez esse remédio me apagou por quinze horas Eu não consigo dormir É Eu vou seis horas e vou calar a boca Dizem que tem tudo custo Tem que ser mais educado que eu Não sei se dá pra ouvir Mas é só cala a boca A gente tem uma mulher Dessa mulher que ela tem uma voz pequena Nossa Cala a boca É tudo ser pobre E sentar na primeira classe Mas tá bom Eu vou voltar mais interessada que todos Eu vou voltar mais interessada que todos Eu estou americano babaca Eu estou americano babaca Ai ai Mas A gente tem que ver a minha cara De que eu não dormi nada E achei que ia dormir no voo Mas não ri né Porque os alírio ainda não deixaram Iram na minha cara André, conta pra galera de onde está agora Está em Cancún Tá Agora a gente está esperando o nosso motorista Carlos Carlitos Só metade da população mexicana chama Carlos Acho que ele Eu acho que ele E ai vai pegar um ônibus pra ir pra Playa de Carmen Eu acho que a gente achou Carlos Olá pessoal, eu sou Gui Nós estamos na Praia del Carmen Olá Youtube Olá Youtube Olá meus baixinhos e minhas baixinhas Eu não sei porque eu sou uma péssima youtuber Oi gente Sim Eu disse que é algo bom Estão os três babacos olhando pra mim Mas a gente chegou na praia finalmente Está aqui o ônibus Na praia não né Chegamos no hotel Mas está de noite Foi umas nove horas da noite O André, o Alan, o meu irmão Os três E eu Esperar nessa viagem com três homens Só não sabe Só não sabe E vamos para a praia Ok, agora é hora de entrevista Vamos começar com esse pequeno filho aqui André, meu filho Qual é o seu nome? Diga a câmera 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 E a câmera Não vou deixar... Ok Agora vamos para entrevista número 2 Por favor, diga o seu nome Meu nome é Alan Meu nome é Alan E eu sou senor Senor E onde você é? Eu sou de Bosnia E? E? E em Aleman E? E em Vancouver 3 em 1 3 em 1 Ela está tentando me vender para as mulheres mexicanas 3 em 1 3 em 1 O que você espera? O que você espera? Meu favorito é Playa del Futebol Eu sabia! Qual é o seu favorito? Bairon Menchem O que? E uma outra pergunta Essa é a pergunta Agora eu vou para o terceiro Dê o seu nome Olá, mochachas! Me chamo Rodrigo Mejia Eu sou Rodrigo Mejia Meu nome é Rodrigo Mejia Meu número é... Um segundo Meu Deus As pessoas ainda acham que parece gêmeas O que te passa? O que te passa, mochacha? Responde uma pergunta Poderá comprar tequila? Eu tenho certeza que é Maestro Tequilero Diamante Diamante Eu não quero outros Eu quero diamante Esse foi o pior entrevistado Dessa série Você pode só me falar Qual as suas expectativas Para essa viagem? Eu não lembrar de praticamente 50% Ou seja, eu estou aqui sozinha Sozinha de mulher Cadê minhas amigas? Três marmanjão André Meu filho Guilherme Meu irmão Guia Perdido Coitado Que não entende nada de português Não entende nada de português Tá sofrendo Mas tadinho É isso aí Chegamos Outro dia Tá de dia já Óbvio que é outro dia Tá meio nublado hoje Mas tá de boa Não tá calor Mas não tá frio Tá nubladinho Que é o meu fotógrafo Toda vez que eu vejo essa bandeira Tudo que eu penso é Ele tá falando Nossa, mas ontem tava cantando comigo Eu não tava cantando nada Ensenha-me A querer-te um pouco Eu era minha, obviamente Mas ontem tava o quê? Tava fazendo nada Eu não tava cantando Eu não tava bêbada Não, eu tenho vídeo Eu não tava bêbada Coloca o vídeo aí, produção Gol, Gabriel! Gol, Gabriel! Gol! 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 Ai, só que eu não consigo falar com todo mundo me olhando Fala galera! Estamos aqui aonde? Estamos aqui no México! Gol! 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 e tal Foi tipo umas 6h e minhas 7h E a gente tá andando pro Centri Agora a gente tá aqui num shoppingzinho Mas aqui tipo Tem uma avenida que se chama 5ª avenida Que é onde tem os camelôzinhos Só que Esse shopping que a gente tá aqui . É tipo tudo coisa chique né? Enfim É muito bonitinho aqui É um shopping maravilhoso Gui hadis só uma pessoa Ah não é Eu achei que era uma pessoa Mas não é É a 25 de março famosa da Playa do Acámen Vamos produzir um conteúdo O André de novo? Não, agora eu vou fazer meu vlog porque eu sou youtuber É, não sei mais o que lá